nem sempre é fácil diferenciar atos preparatórios do início da execução são várias as teorias discutindo o assunto o STJ recentemente adotou a teoria objetivo formal exigindo para a configuração da tentativa início da prática do núcleo do tipo penal o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima com o intuito de mediante uso de arma de fogo efetuar subtração patrimonial da residência para o STJ configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo eu ouso discordar do STJ eu entendo que já existe início da execução com a realização de atos imediatamente anteriores a realização do verbo nuclear mas suficientes para colocar o bem jurídico em risco a partir da湯ira eu faço ansla по centralélite eu soubesse eu soubesse e enfim mas eu sei